A partir deste momento, todas as atenções estão focadas na 3ª Gala da Rádio Vizela. Esta noite vamos premiar o mérito, a dedicação e a capacidade. Esta parte não está no alinhamento, mas eu recordava ali os balões e os valores que ali estão e há um que está aqui virado para mim e que diz partilha. Obrigada pela partilha que vocês fizeram esta noite, contribuindo para o projeto Joãozinho que nos deixou a todos sensibilizados. Aplauso para vocês, muito obrigada. Aqui estamos para agradecer a vossa presença e o brilho que emprestam a este evento. Só podemos manifestar a imensa alegria que nos aconchega a alma nesta noite de magia. Aqui a história não se repete, mas continua numa nova página, com emoções reforçadas e reações surpreendentes, num espetáculo onde Vizela promete mostrar o melhor de si. Amém.